E o nosso grupo do Discord sempre é movimentado e acaba sendo algumas pérolas e novidades sobre o Cloud Game e dessa vez saiu aqui uma extensão, uma nova extensão, onde você pode mudar o servidor do Xcloud para várias regiões onde o serviço é disponível. Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, enfim. A gente vai testar se muda a questão da qualidade e ver a diferença de PIG para uma região para outra e ver realmente o que muda. Essa extensão aqui foi disponibilizada pelo Lins Vitor, agradeço Lins, assim que você entrar no grupo do Discord, é só vir aqui em imagem e vídeos e clicar aqui nesse link que está disponibilizado pelo Lins Vitor. E você vem para essa página aqui onde você instala no Edge, mas provavelmente deve funcionar no Chrome também ou qualquer outro navegador que tenha a base de Chrome. O nome dessa extensão se chama Server Select for Xbox Cloud Game. É bem de boa extensão. De cara eu vou abrir aqui um jogo que a gente sempre abre nos teses que é o Forza Horizon 5, que é onde a gente consegue perceber uma diferença boa entre qualidade e tudo mais. Primeiramente você vai abrir o jogo de cara normal, vou pegar aqui meu controle. Bom galera, é assim. Aqui está com o servidor local, que é o Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. A extensão ela está assim, default. Por padrão ela vem default IPv4. Você pode tanto selecionar IPv4 quanto IPv6, uma dessas duas opções. E aqui tem todos os servers disponíveis que funcionam no Xcloud em todas as regiões. Austrália, Brasil, East, West, Japão, Coreia, Norte, Central, vários servidores aqui. E essa é a qualidade do Xcloud através do Edge, clarity bus ativado, normal, cara. Conservidor brasileiro. Delay muito bom, eu pego em torno de 20, 21ms, 60 até 19. Então é tranquilaço. Não tem do que reclamar. Ultimamente o Xcloud está dando umas melhoradinhas até aqui, mais ou menos aí. Agora o que você precisa para utilizar a extensão? Com o seu jogo aberto, você vem e clica na extensão e seleciona o servidor da sua preferência. Aqui tem todos, né. Eu vou selecionar, por exemplo, do Japão. Para ver se tem uma diferença de qualidade ou não, né. Algumas pessoas falam que na gringa o Xcloud funciona melhor. Há relatos que não, porque eu já vi muitos prints e o Xcloud funciona meio que parei para todas as regiões que são disponíveis. Então eu acho que não muda muita coisa não, mas vamos testar. Você clica aqui, seleciona seu IP de preferência. Mas eu vou deixar IPv4 mesmo. Vai funcionar sim? Não, você vai ter que dar uma F5. Clique em F5, porque ele precisa ser reiniciado para ativar a nova região. E não estranhe esse caso, mude a linguagem do jogo ou da sua interface. Porque você vai estar em outra região, né. Enfim, depois de algum tempo, demora bastante, depende do servidor que você for utilizar. Demora pra caramba pra carregar. Depende do dia, depende do jogo. Enfrentei até uma fila, cara. Demora mais de 10 minutos pra entrar no jogo aqui. Estamos aqui no servidor japonês. Vou perceber aqui, ó. Japão East e IPv4. Vou dar um F11. E já de cara eu percebo que qualidade em questão tá a mesma coisa. O que mudou foi o delay. O delay, o tempo de resposta já tá um pouco mais alto. É inevitável, né. Lógico que ia mudar o tempo de resposta porque a gente sai de um servidor brasileiro, local, pra ir pra outro lado do mundo. Então o Japão é muito longe. E o tempo de resposta vai ficar muito mais alto. Mas a qualidade em si tá a mesma coisa. Assim, eu não tô vendo diferença nenhuma. Se aumentou ou diminuiu. Até eu vou tirar o Clutch Bust aqui pra gente ter uma noção. Continua a mesma coisa, né. Bom, sem vocês. Até porque quando upa o vídeo pra o YouTube perde bastante qualidade. Ainda mais quando eu gravo com o OBS. Mas continua a mesma coisa. Só o delay que aumentou mesmo, né. O delay tá bem mais complicado. Vamos ver o seguinte. Vamos testar um outro jogo com outro servidor. Pra gente ter uma noção. Ó, a gente agora dessa vez tá no Battlefield 2042. O servidor que eu selecionei dessa vez foi o da Austrália. IPv4 ainda. Então vamos dar aqui a F11 e vamos ver a diferença, né. O jogo competitivo. E meu amigo, a gente percebe que o tempo de resposta aumentou bastante, cara. E eu acho que eu devo estar com uns 70 de ping pra mais, né. Se liga só. Então tá um ping bem alto. Então pra jogar competitivo já não serve. Se eu tirar esse mouse da tela. Na qualidade, mesma coisa, velho. Mesma coisa que o servidor local brasileiro. São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu conduzo o Xcloud aqui no Brasil. O servidor que eu sou jogado seria São Paulo, né. Raramente eu pego o Rio de Janeiro. A gente percebe uma diferença muito grande no delay. Vamos desativar o ClientBus só pra ter uma diferença a mais. Ah, não é ruim a qualidade assim, né. Tipo... É jogável, né. Mas o tempo de resposta já não é muito bom, cara. Conclusões finais. Compensa. Se você espera uma qualidade diferente do que a gente já tem no Xcloud Brasil. Não compensa. Agora se você quer testar. Só pra ver. Pra você talvez muda alguma coisa ou não. É a sua parte. Porque uma. Principal. O ping vai ser muito alto. Depende da região que você for utilizar. O ping vai aumentar muito. Talvez, pra quem mora lá pra cima no Norte, Nordeste. Que fica mais próximo dos Estados Unidos. Talvez, se você tiver um ping muito ruim aqui no Brasil. Na região de São Paulo ou Rio de Janeiro. Talvez seja válido. Tem que fazer testes. Mas a boa parte do Brasil não vai compensar. Por conta que é muita distância, né. A troca de informações. Até chegar no servidor e voltar é muito longe. A qualidade em si vai continuar a mesma coisa do que o servidor local brasileiro. O Xcloud ele tá com essa mesma qualidade em todos os servidores e onde funciona. Então, resolver muita coisa ou ficar mudando de servidor pra servidor. Mas faça os testes. E comente aqui embaixo se pra você tem alguma diferença ou não. Fechou? É isso pessoal. Vejo isso no próximo vídeo. Deixe lá se inscreve no canal. Até mais e falou.